O melhor procedimento para melasma é usar em casa um produto noturno e de manhã, todo dia, protetor solar com base. Ah, sim. E aí vai tratando e... O melasma é uma mancha que surge ao longo da vida por exposição solar, tem um componente também hormonal, em relação com o uso de anticoncepcional, esse período da gestação. Ah, sim. Nesse período de gestação acontecem diversas modificações. Antigamente a gente falava que só a gestante tinha, né? Com o asmo agravídico. E hoje a gente sabe que todo mundo tem um pouquinho de melasma. E é uma mancha que não some, ela melhora, mas ela vai e volta. Você pega um solzinho, passa o calor e volta, acende. Acende e apaga. Então eu considero que o melhor tratamento é o protetor solar com base. Um bom protetor solar com base. Porque existem protetores brancos e com base. Sim. E aí você usar esse protetor diariamente. Faça chuva, faça sol em casa ou na praia, na rua. Se for sair de noite pode usar ele também. Olha aí, fica a dica aí pra você que tá em casa. E sempre usar à noite um retinol. Ou a da paleno, ou um retinol, um creme com retinol, né? Ou ácido retinóico noturno. E aqueles chamados pano branco, que o pessoal chama popularmente pano branco. É o fungo que eu te falei. É o fungo, né? Aquele fungo. E aí ele tem, às vezes ele espalha pelo corpo, as costas, às vezes, de muitas pessoas. O que acontece com pano? Vou até explicar. Tem gente que tem crônico o pano, né? Sim, sim. Até de família. Será que é hereditário? Tem questão de hereditariedade ou não? Tem mais relação com como que a pele da pessoa é. Se é uma pele seca, se é uma pele muito oleosa, ou que pega muito sol. Sim, sim. Entendeu? Ou é... O nome da doença é pitiríase versicolor. Versicolor porque o fungo pode causar manchas escuras, ou brancas, ou vermelhas, né? Verdade. E é sempre o mesmo fungo. Sim. Em uma família de fungos. Ele vive no nosso couro cabeludo e ele é um fungo que todos nós temos. Ah, e ele... Só que tem gente que tem baixa resposta a ele. E aí ele se alastra. Ah, sim. Tipo assim, por exemplo, meu marido tem esse fungo, né? Eu não pego, porque eu já tenho, mas a minha pele, ela tem um controle contra ele. O meu marido não. O meu marido toma muito sol, ele tem uma pele oleosa. Então, de vez em quando, o fungo aparece e se alastra nele. Sim, sim. Porque muitas vezes as pessoas até confundem com micose, né? É um tipo de micose. É um tipo de micose. Não é aquela micose que fica vermelha, aquelas placas, né? Aham. Que é a tínia. Sim. Mas é um fungo mais leve. Aham. E ele causa constrangimento, porque ele mancha a pessoa. Sim, sim. Ele tira e deixa a pessoa com manchas brancas, né? Tem certos casos que chega até o pescoço, né? Sim. Acaba alcançando e a pessoa fica até... Eu geralmente recomendo o uso contínuo de um shampoo específico. Shampoo? É, porque aí toma banho com ele, passa no couro cabeludo. Ah, interessante. E quando alastrar, tem que tomar antifúrgico, não tem jeito. Toda vez que ele... Procurar um profissional, né? Sim. E tomar um antifúrgico, que não tem jeito, né? Será que sua pele é muito seca? Talvez você precise hidratar a sua pele. Será que sua pele é muito oleosa? Às vezes precisa usar um sabonete específico, pra não ter o substrato do fungo se apropriar, né? Sim. Da sua pele.